Elas gostam de baile de marginal, quer sarra na glock, quer sarra no parafão É foto estampada lá no balanço geral, é da pros amigos que tem a cara de mal, é normal Elas gostam de baile de marginal, quer sarra na glock, quer sarra no parafão É foto estampada lá no balanço geral